Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Junior. Eu sou a Luana. E esse é o nosso canal. Jô Me React. E galera, hoje vamos reagir ao rap do Yuno, do Taquerão Brabo aí, o escolhido da Mana, produção do Under e daquele anime Black Clover que a gente ainda não conhece. Mas vamos conhecer. Pô mano, é, um dia a gente vai reagir com certeza, então ó, já se inscreve no segundo canal de animes, que a gente reage a animes lá. E nos siga na Twitch. Que a qualquer momento, se você curte o Black Clover, a qualquer momento, talvez daqui algum tempinho aí, que eu não sei quando, vai sair lá o Black Clover. É, vai demorar um pouquinho. É que eu não posso falar datas, porque senão ferrou, né velho? Sim. Então, já se inscreve lá que um dia vai sair o Black Clover lá, beleza? A gente vai demorar um pouquinho pra chegar nesses novos animes, porque a gente quer maratonar One Piece. One Piece. Tamo no foco. Pra chegar logo na Semanaive. Tamo no foco. Então é isso, vamos ver como é que tá isso aqui. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui é vídeo todos os dias, beleza? É isso aí, então vem com nós. Vem com isso. No Spotify. Link na descrição. Edição do Kill. Bravo. Under, né? Bravo. Taqueiro. Bravo. Livezão, hein? Ó o bicho, mano. Ó o flow, velho. Arraba, ele deve ser foda, hein? A gente acha muito o vibe dessa música. Marrento. Marrento. Oh! É Marrento, então. Olha esse beat. Eita! Ele tá gritando no fundo. Não. Não. Mano, que beat, mano. A maldade toda cai. Porque sem cara a gente sabe como acaba. Eu tô jogando magia tipo o vento. Os meus inimigos nem tão entendendo. Se espalhar a rafa. De quem vem andando lá. Tortura de mal e cara de marrento. Vocês tão falando e eu tô crescendo. Você não me ganha. Sou escolhido da mana. Mano, sou escolhido da mana. Esquece. Mano, que rap incrível. Realmente me surpreendeu. Eu não tava esperando isso. Também não. Beat dançante, pá. É. Um ritmo muito bom. E um flowzinho diferenciado que o Taquero trouxe ali em algumas pares. Bravo. Muito top. Beatzão. Nossa, o Wander foi o destaque total. Esse beat ficou sensacional. Deu várias diferenciadas. Teve uma hora que os beats surpreendeu. Davam umas batidas muito loucas, mano. É. Caraca, muito incrível. O Wander, como sempre, amassa nos beats. Sou fã desse cara. A gente passou o react todo dançando. Sim, velho. Ó, impossível não dançar. Impossível não dar uma requebradinha. Requebradinha. Impossível não dar, pelo menos, num ombrinho assim. É impossível. Só um. É impossível você ficar parado nesse som. Não dá, não dá. E, mano, parabéns a toda a produção aí. Ficou brabo. Black Clover, muito interessante esse personagem também. Marrente. Não peguei nenhum spoiler, graças a Deus. É, não tem spoiler. Legal, legal que não tem spoiler. E mesmo se tivesse, a gente ia esquecer. Até lá, né? É, porque a gente nem conhece o anime, então. Até lá, né? Ah, e deu pra ver que a mixagem não foi do taqueiro. Foi outra pessoa que fez a mixagem. É, ó. Porque normalmente é o taqueiro que faz, né? Agora foi o Zep. A edição do Killzim, como sempre, muito braba. Já cansei de falar isso. Todos os vídeos do taqueiro, eu falo que o Killzim amassa na edite. Então é isso, galera. Se você curtiu esse som, assim como a gente. Se você ficou parado, pelo amor de Deus. Escuta essa música de novo. Escuta direito. Você escutou errado. Tem coisa errada aí. Exatamente. Escuta novamente. Então deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E segue a gente no Instagram. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Saiyajin lendário. Todos tem pavor. Vocês já sabem que essa é forma lendária. Não mexe comigo. Eu não tenho amigos. Vou causar devastação sem me importar com nada. Pode me chamar que eu mostro toda a minha ira. É disso que eu gosto e eu aposto que você vai se cagar todinho. Quando ver a fúria do lendário, sai aqui. Se meu olho fica branco, preste muita atenção. Pode correr, pode voar, mas não terá salvação. Porque eu vou arrancar o seu coração. Mas antes vou arrastar a sua cara no chão.